Olá, amantes do conhecimento! Aprenda Mais está chegando e você é muito bem-vindo! É um prazer ter o carinho da sua audiência aqui com a gente. Tornozeleira eletrônica. Você se lembra em que ano entrou em vigor esse dispositivo? Quais são as regras para quem a usa? Como funciona a tornozeleira eletrônica? E quem usa a tornozeleira eletrônica pode trabalhar? Essas e muitas outras curiosidades você confere logo a seguir. Já te peço o carinho de sempre. Se inscreva no Aprenda Mais. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Comentem, participem. A sua participação é muito importante. Fique com a gente! O ano era 2010, quando regulamentada, a tornozeleira eletrônica surgiu no Código Penal como forma de medida cautelar alternativa à prisão, quando a pessoa está respondendo ao processo e ainda não foi condenada. A época, o equipamento seria uma alternativa para diminuir a superlotação das cadeias públicas. O princípio consiste em agregar ao prisioneiro uma marca eletrônica inviolável. Como funciona a tornozeleira eletrônica? A tornozeleira eletrônica funciona por meio do sistema de GPS. O aparelho calcula em tempo real a localização geográfica da pessoa e a envia para a central de monitoramento. O monitoramento não para em nenhum momento. Ela acontece 24 horas por dia e durante os 7 dias da semana. Em qual situação se usa a tornozeleira eletrônica? O uso de uma tornozeleira eletrônica é determinado pela Justiça para monitorar presos em regime aberto e semiaberto, para monitoramento dos presos que estejam em prisão domiciliar e presos que estejam gozando do benefício de saída temporária e até mesmo como medida protetiva em processos e denúncias de violência doméstica, evitando que os agressores se aproximem de suas vítimas. O Aprenda Mais quer saber a sua opinião em relação à implementação desse dispositivo como auxílio ao monitoramento a essas pessoas que devem para a Justiça. Você acha que as pessoas com dívidas na Justiça devem gozar desse benefício? Você acha tudo isso um privilégio? Ou você acha que essas pessoas devem cumprir tudo isso em regime fechado? Deixe nos comentários a sua opinião. Participe com a gente! Você deve estar curioso para saber se quem usa a tornozeleira eletrônica pode trabalhar em um serviço formal. Bem, tendo em vista que a fiscalização é feita pelo Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos territórios. Cada tornozeleira possui área de inclusão pré-definidas, ou seja, regiões a que seus detentores podem ir. Isso é programado conforme o tipo de pena que receberam. Alguns não podem sair de casa, outros podem ir ao trabalho e voltar até um determinado horário. Pegando um gancho desse assunto, você contrataria uma pessoa que faz o uso dessa tornozeleira? Deixando bem claro que não temos preconceito algum com essas pessoas, mas cá para nós que a Justiça seja feita de acordo com o merecimento de cada um, certo? Qual é a função do monitoramento? O sistema de monitoramento permite que os encarregados da fiscalização do cumprimento da pena do condenado monitorado tomem conhecimento exatamente a respeito dos seus passos, uma vez que o sistema permite saber com precisão se a área delimitada está sendo obedecida. Vamos de curiosidades, pessoas famosas que usam tornozeleira eletrônica. Vamos ver algumas? Faz parte desse seleto time, dado Dolabella, Flordelis, Lindsay Lohan, Darlan Cunha. Lembrando que são dados recentes, dados atuais. Dependendo da época que você for ver esse vídeo, pode ser que esses regimes já terminaram para essas pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. É sempre um prazer ter você com a gente. O Aprenda Mais se despede de mais esse vídeo e te convidamos para o próximo. Faça parte da nossa família. Um forte abraço. Um forte abraço.